Existem incontáveis estrelas. Todas as estrelas que nós observamos a olho nu só são uma fração de todas as estrelas da Via Láctea, que é só uma galáxia, entre outras bilhões de galáxias que têm bilhões de estrelas. Pequenas aglomerações de estrelas nós chamamos de constelações. Conforme nossos interesses e desejos, nós damos formas a essas constelações. Se nós pegarmos uma constelação e analisarmos ela, do ponto de vista de várias culturas, nós perceberemos que os formatos das constelações mudam muito. Provavelmente, se elas fossem observadas hoje, nós veríamos telescópios, computadores, celulares, geladeiras, etc. Tudo de interessante da nossa sociedade modernizada e tecnológica. Algumas pessoas acham que essas coisas estão realmente no céu noturno, mas nós mesmos é que botamos essas imagens lá. Quando os marusos europeus do século XVII viram pela primeira vez os céus do sul, botaram todo tipo de coisas do interesse do século XVII lá em cima. Microscópios, telescópios, bússolas e... Poupas de navios. Se as constelações tivessem sido batizadas no século XX, acho que... Pôríamos lá geladeiras, bicicletas, astros do rock, talvez até cogumelos nucleares. Mas afinal, o que são esses centenas de pontos de luz no céu noturno? E aí, cosmólogos! Aqui eu falo o vídeo no canal Singularidade. E esse aqui é um vídeo introdutório para um curso de astronomia que eu estou fazendo aqui para o canal. Vai ser um pequeno curso bem legal, onde eu vou estar falando sobre estrelas, satélites naturais, planetas, buracos negros, nebulosas, com as ares, coisas bem importantes para quem quer começar a estudar astronomia. E no vídeo de hoje, nós vamos ver o que são realmente as estrelas. Então, bora lá! O Sol é uma estrela. As estrelas surgem quando a matéria começa a se aglomerar, devido à gravidade, e começa a gerar calor. Isso gera processos nucleares, no qual os átomos não têm mais espaço para vagar livremente. Eles precisam se fundir. Ou seja, compactar dois núcleos atômicos em um núcleo mais complexo. No caso do Sol, é o elemento mais leve do Universo, que é o hidrogênio, convertido em hélio. O brilho das estrelas se deve a essa conversão de matéria em energia em forma de calor e luz. A energia atômica é tão poderosa que ela é usada no processo de criação das bombas nucleares. É bem estranho pensar que uma das menores partículas do Universo, que só tem nanômetros de comprimento e pesa quase nada, consegue gerar tanta energia. Mas afinal, como que um átomo consegue gerar tanta energia? Uma das equações mais famosas da física é a equação de Einstein. E igual a mc². Ou energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Essa simples equação de cinco dígitos consegue explicar como que as estrelas funcionam. Sim, a física é muito sensacional. Essa equação diz que por menor que seja a massa, ela está sendo multiplicada por esse valor enorme, que é a velocidade da luz ao quadrado. Isso significa que por mais ínfima que seja a massa do objeto, ela será multiplicada por esse valor imenso. Então, para a equação ser equilibrada, a energia tem que ser muito grande. Isso será explicado com mais detalhes, agora, pelo João Carlos. Aqui nós podemos ver que uma pequena quantidade de massa equivale a uma grande quantidade de energia. Colocamos aqui em um exemplo. Aqui nós temos uma massa, por exemplo, de dois quilos. E aqui eu tenho a velocidade da luz ao quadrado. Então, quanto que é a velocidade da luz ao quadrado? Sim, é nove vezes dez elevado a dez. Ou seja, nove seguidos de dez zeros. Então, aqui são nove bilhões. Quanto que é nove bilhões vezes dois? Então, isso daqui, se você tivesse uma massa de dois quilos, teríamos a energia de cento e oitenta bilhões. Bilhões de o quê? Joules. Então, uma pequena quantidade de massa, como a minha, por exemplo, que é realmente dois quilos, atualmente, possui uma grande quantidade de energia. As estrelas são esses harmoniosos processos de fusão nucleares. Por mais pequenas que elas pareçam no céu noturno, elas são bem grandes e estão bem distantes de nós. Essa é uma imagem comparando o tamanho da Terra com o tamanho do Sol. Como dá para perceber, o Sol é maior do que todos os planetas do Sistema Solar. E ele ainda é uma estrela anã amarela. Ou seja, é uma estrela pequena. Se você comparar o Sol a outras estrelas, você vai perceber que existem estrelas muito maiores. As estrelas, por estarem muito distantes, como, por exemplo, a próxima Centauri, que é a estrela mais próxima de nós, está a aproximadamente 38 trilhões de quilômetros. Ou 4 anos-luz, aproximadamente. Essas distâncias são tão gigantes que até a luz, que é a coisa mais rápida do Universo, demora para chegar até na Terra. Isso significa que quando você está vendo o céu noturno, você está vendo o passado. Talvez existam estrelas que você está vendo agora que nem existem mais. Talvez existam estrelas que foram criadas e a luz dela não teve tempo para chegar até a Terra. A luz do Sol leva 8 minutos para chegar à Terra. Então o Sol está 8 minutos luz daqui. Da Terra, só podemos enxergar o Sol como estava 8 minutos atrás. A distância entre a Terra e o planeta mais externo, Netuno, varia conforme os planetas orbitam o Sol. Em média, a luz faz essa viagem em 4 horas. Para nós na Terra, o Netuno que vemos está sempre 4 horas no passar-luz. Aguado. Um ano-luz é o parâmetro do cosmos. Um ano-luz é quase 10 trilhões de quilômetros, ou cerca de 6 trilhões de milhas. É uma distância padrão, como o metro ou a milha. É a distância que a luz viaja em um ano. A estrela mais próxima do Sol, próxima a Centauri, está há pouco mais de 4 anos-luz da Terra. O próprio Sol está a 8 minutos-luz da Terra. Isso significa que se o Sol explodisse agora, demoraria 8 minutos para nós percebermos. As estrelas têm uma relação entre temperatura e cor. Quanto mais azulada a estrela, mais quente ela é. E provavelmente ela é maior, e os materiais que ela está fundindo são mais densos do que as estrelas menores. Quanto maior uma estrela é, mais rápido ela se destrói. Isso acontece porque, mesmo que ela tenha mais combustível nuclear, ela precisa contrabalancear a sua própria gravidade. Ou seja, já como ela é um objeto muito denso, os processos termonucleares acontecem mais rápido. Por exemplo, a nossa estrela Sol está na metade da sua vida. Ela tem mais ou menos 4,5 bilhões de anos. E provavelmente, ela só se autodestruirá daqui a 5 bilhões de anos. Em comparação, se nós pegarmos uma estrela muito grande, ela só terá alguns milhões de anos de vida. As estrelas podem obrigar planetas, altérios naturais, cometas, etc. igual ao nosso sistema solar. Então sim, é perfeitamente possível a existência de vida em outros planetas. Os astrônomos sempre encontram exoplanetas, ou seja, planetas parecidos com a Terra, em diversos sistemas solares. Eu me pergunto se no futuro próximo, nós finalmente iremos entrando em contato com outra vida inteligente. Isso parece meio absurdo, mas se você pensar que existem mais estrelas do que grãos de areia nas praias, é bem provável. Seria muita arrogância dizer que só em um grão de areia existe um determinado material. É estatisticamente muito improvável não existir outro tipo de vida. Mas esse é um assunto muito complexo que será abordado num vídeo específico sobre vida extraterrestre. Diante dessa imensidão espacial e essa vastidão temporal, é muito comum pensar que as estrelas têm influência em nossas vidas. Isso é a crença principal da astrologia, que será discutida em outro vídeo que eu vou estar explicando o que é astronomia e o que é astrologia. Na verdade, a nossa ligação com as estrelas é muito mais íntima e menos trivial do que a astrologia promete. As estrelas são fornalhas que produzem todos os elementos químicos do universo. Isso significa que o ferro em nosso sangue, o cálcio em nossos ossos, os átomos do DNA e assim como todos os átomos do nosso corpo foram forjados nas estrelas. Isso significa que nós somos feitos de pó das estrelas ou de material estelar. Essa frase, por mais boba que ela pareça, é uma das frases mais profundas da astronomia. Então, por favor, pense nessa frase. Mas o que eu quis dizer com as estrelas morrerem, com elas acabarem com seu combustível nuclear? O que acontece quando uma estrela morre? Essa é uma pergunta bem complexa. Dependendo da sua densidade e tamanho, uma estrela pode ter vários destinos possíveis. Como, por exemplo, a nossa estrela Sol provavelmente virará uma estrela Anã Branca. Isso é uma estrela bem menor que durará trilhões de anos. Estrelas mais densas podem simplesmente virar supernovas, que são explosões, que é basicamente uma super explosão que ela pode brilhar mais do que uma galáxia inteira durante algumas semanas. A estrela também, se ela for mais densa, ela pode virar uma estrela de nêutrons, que é uma estrela altamente densa. É basicamente o Sol comprimido no tamanho de uma cidade. Uma colher do material de uma estrela de nêutrons pesaria o peso do Monte Everest. Ou se a estrela também for mais densa, ela pode virar um dos objetos mais destrutivos do Universo, um buraco negro. Esses temas são muito complexos, por isso eles serão abordados em outro vídeo sobre o ciclo de vida das estrelas, onde eu vou explicar basicamente todos os destinos possíveis bem detalhadamente no nosso curso de Astronomia. Então é isso, pessoal. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe o like. compartilhe esse vídeo com seus amigos. Comente nos comentários caso você tenha alguma sugestão. Se inscreva aqui no canal para não perder nenhum vídeo como esse. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Falou! E aí 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 E aí